Eu quero te agradecer também, Arthur. Muito obrigado por esse tempo, toda essa jornada de dias e noites que nós conversamos tanto, estudamos tanto junto, discutimos tanta coisa. E você começou isso lá no começo de março, pedindo para juntar gente para estudar. Foi assim que tudo começou. Você juntou um grupo gigante, cara. As pessoas não sabem. Você deve ter umas 300 pessoas aí na turma da sua rede de contato, networking, só da hidroxicloroquina, falando do assunto. Capilaridade, você é antenado, você sabe o que está acontecendo lá fora. Estados Unidos, Europa, Ásia, você está ligado no que está acontecendo. Isso que é importante. Eu quero te agradecer também, irmão. É isso aí. Eu sou o cara da ponta, estou tratando. Eu sou o cara que vai para a Amazônia. Quem me conhece sabe. Estou aqui em Campinas tratando os meus pacientes. E assim, ver vocês de perto, cara. Conhecer vocês de perto só foi para perceber que vocês são um dos nossos. Vocês são povo, cara. Vocês compreendem muito bem o que acontece aqui embaixo, aqui no chão de fábrica, como o pessoal fala. Então, e vocês são pessoas muito tementes a Deus. Isso é o meu testemunho pessoal. As conversas que eu tive com a sua família e com você e com o teu irmão, tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, a gente conversar nesse tempo. Eu só falo e admiro profundamente a capacidade cognitiva, a capacidade de inteligência, assim como a capacidade humana. E o temor a Deus que vocês têm. E o amor ao país e o amor às vidas desse país que vocês têm. O Arthur começou a buscar, junto com o Abram, para achar soluções para o país e para os hospitais. E levava os artigos para o presidente ler. O presidente foi entendendo a doença, foi entendendo as possíveis soluções. O tratamento era uma das soluções. Equipar os hospitais eram outras das soluções. Comprar, aumentar o número de TI eram outras soluções. Ou seja, começamos a buscar várias soluções. O presidente, naquele momento, entendeu. Então, não foi. É uma bobagem quem falar que foi um discurso político e não entender esse movimento do porquê o presidente, como diria ele mesmo, pagou essa missão para o Arthur naquela época. Falei, olha, você que já está junto com o seu irmão, estudando isso por causa do interesse nos hospitais, amplia isso e traz uma solução aqui para a presidência, porque a gente fazia algo em conjunto. Ministério de Educação, Ministério de Saúde, e a presidência da República fazia algo junto. Então, foi assim que isso tudo começou, cara. Então, hoje nós temos liberdade, porque tem... Desculpa o termo, meu amigo, mas esse cabeção que estuda para caramba, cara. Junto com diversas pessoas... Meu irmão é mais cabeçudo. Meu irmão é um cabeçudo. Meu irmão é um cabeçudo master, né? Porque a lei guarda tudo que é informação e nunca acaba naquela cabeça, bicho. Então, a gente estudava junto, cara. E fomos construindo e agregando. Aí veio o Zanotto, veio o Paulo, um colega da Unifest, que trabalha com a área de linguística, o Marcelo, e depois veio a Nise, o Wong, os Debalos, a Marina, a Luciana, Jorge, Zimmer. Cara, aí já são mais de 10 mil. Mas entre fevereiro e março, éramos nós que estávamos estudando, o Arthur tentando conectar esse pessoal todo. E o principal ponto não era impor ou não impor um tratamento, era da liberdade para que a gente pudesse fazer algo. E aí